Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia a todos que assistem o canal André e Suas Orquídeas. Hoje eu quero fazer um vídeo bem legal, que é mostrar alguns probleminhas que eu estou tendo agora na época do inverno aqui nas minhas orquídeas. Para quem não conhece o canal, gente, esse lugar aqui onde eu estou mostrando é o cantinho do meu corredor e eu tenho também, no outro espaço da minha casa, lá na varanda, mais algumas orquídeas e eu tento passar para vocês os meus conhecimentos, que eu vou testando aqui com as minhas orquídeas, tanto a parte que dá certo, que tem um desenvolvimento legal, como também algumas orquídeas que não vão para frente. No caso desse vídeo agora, eu vou mostrar alguns probleminhas que eu estou tendo com pragas. Gente, é difícil eu ter alguma doença aqui no cantinho do meu corredor ou lá na minha varanda, mas agora na época do inverno é um clima, ele fica propício a pragas e doenças. E eu estava dando uma olhada aqui, vocês sabem que não é toda vez que a gente fica em cima das nossas orquídeas, tem às vezes semanas que não dá tempo de ficar dando uma olhada assim uma por uma e acontece bem na semana que a gente não fica de olho de acontecer algum imprevisto, alguma praga ataca a nossa orquídea. E dessa vez, pessoal, eu quero mostrar essas falenópolis aqui que eu tenho aqui no cantinho do corredor começou a ter um probleminha aqui e ela foi passando de uma pra outra, porque quando eu rego, né, cai a aguinha nas outras e acabou contaminando. Então, eu até quis fazer esse vídeo mostrando elas aqui nesse lugar que elas estão, só que eu já vou tirá-las daqui e vou mostrar depois no outro vídeo o que eu vou fazer com cada uma delas pra vocês também, né, terem uma noção e acompanharem, né, como que vai ser a recuperação dessas orquídeas e se elas vão recuperar. Gente, olha essa orquídea como que ela tá bonita e linda, né, mas dá uma olhada nas folhas. Olha aqui. Isso aqui, gente, é acro. Então, ela pegou, né, esses bichinhos malditos. Olha aí. A olho nu, pessoal, a gente não consegue ver, né, o bichinho, mas se a gente tivesse uma lupa aqui e aumentasse, né, a nossa visão, isso aqui, gente, é um monte de bichinho andando, né, nas folhas, uns bichinhos brancos. Então, é uma praga bem danadinha mesmo. Olha essa outra aqui, gente. Eu acho que já faz um tempinho, né, ela vem passando de uma pra outra folha, olha ali. Só que eu ando um pouquinho atarefada e o que eu tô fazendo, gente, é mais, é regar mesmo as orquídeas, às vezes até duas vezes por semana e não tava vindo muito aqui. Então, às vezes eu só jogo a água, né, e não fico olhando uma por uma. E foi isso que aconteceu. Não é toda vez, né, que a gente tem muito tempo de ficar tomando conta, o trabalho eu não deixo, mas agora eu vou tentar arrumar isso aqui. Primeira coisa, pessoal, que eu vou fazer é tirar elas daqui e lavar elas bem. Como que eu lavo? Eu coloco elas debaixo de água corrente mesmo e lavo com um pouquinho, né, de detergente na escovinha de... Aquela escovinha de escovar o dente mesmo, folha por folha, porque a primeira coisa, né, que bicho, né, esses bichinhos do mal não gostam, gente, é de limpeza. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é lavar a folha frente e verso com água e detergente. Então, é isso que eu vou fazer, né, que já aconteceu de ter ácora aqui nas minhas orquídeas. É difícil, né, gente, de dar doença aqui no meu orquidário, mas é o clima, também ajuda também às vezes poeira que acumula. Então, tudo isso faz parte, acontece. E agora que aconteceu, eu tenho que dar um jeito de exterminar isso aqui para não passar para as outras orquídeas. Então, principalmente nas falenópolis, é muito comum. Então, quem se identificou com essa folha aqui, né, quem tem a folha aí na sua casa, a gente identificou a doença, eu vou mostrar de novo aqui para vocês verem, pegar uma parte aqui mais crítica para vocês conhecerem, né. Isso aqui, gente, ó, é acro, tá vendo? Olha como que fica a folha. Toda manchada e também fica com aspecto, gente. Deixa eu mostrar nessa pior aqui, ó. Se você passar, assim, no dedo, o aspecto, sabe, é como se fosse uma pele, assim, toda doentinha, tipo uma casca, né, uma pele, assim, não sei te explicar, mas como se fosse uma pele grossa, como se fosse um cobreiro. Pronto, achei o nome. Então, fica assim, como se a gente tivesse um cobreiro na nossa planta. É um termo, assim, que eu inventei aqui na hora, só para vocês entenderem, tá, gente? Olha aí. Então, isso aqui, ó, é muito prejudicial. A gente perde orquídea por esse motivo aqui, de acro, né, doenças. Por enquanto, é o que eu vou fazer. Então, agora eu vou fazer isso que eu falei, né, tirar elas daqui, lavar elas. Talvez eu vou tirá-la também, essa daqui não, gente, porque essa daqui está perfeita. Eu vou tentar curar ela aqui nesse vaso mesmo, ó. Tá? Tem até aqui, pessoal, olha que dó. Tá vendo? Uma haste floral. Essa orquídea aqui é aquela que está no vazinho sem hidroponia. Então, essa daqui não tem jeito. Eu vou ter que dar um jeito de curar ela aqui mesmo. Porque ela está com o começo do acro, então aqui eu vou lavar ela bastante. Depois também eu vou mostrar um produtinho que eu comprei e vou, né, borrifar alguns dias. Mas depois no próximo vídeo eu mostro, tá, gente? Essa outra aqui eu estou pensando, mas dependendo eu vou tirar ela daqui, viu, gente? Porque ela já está assim bem, tá vendo, ó? Bem assim, ela não está muito presa. Então, eu vou, eu acho que eu vou replantar ela. Mas depois eu vou mostrar essa daqui para vocês também. E como essa daqui também está muito bonita, gente, está firme. Essa orquídea aqui é uma que eu fiz um replante aqui no canal, que na época ela ficou, né, é bamba no vaso. Não sei se vocês lembram, mas agora, gente, olha como que ela está bonita. Daqui a pouco ela deve soltar a haste floral também. Essa aqui também está com um pouquinho ácaro, viu, gente? Ó, a folha como que fica. Então, como eu achei a palavra, né, gente? É um aspecto de cobreiro, tá? A folha fica meia grosseira. Então, é esse o vídeo, pessoal. É um início, né, de um tratamento que eu vou fazer aqui. Quero mostrar para vocês depois o produtinho que eu comprei no próximo vídeo. Aí eu mostro certinho o que eu fiz, que ainda eu vou decidir certinho o que eu vou fazer, tá bom? Obrigada, pessoal. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. E quem gostou desse vídeo, deixa o like aí, para eu continuar fazendo outros vídeos, tá bom? Beijo, tchau!